Quero ser um véi que nem vovô Pra viver por amor na vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Na pátria esbona no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada Eu tô no meio Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Eu quero ser um véi que nem vovô Pra viver por amor na vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Por lá vem eu vou enrolar no chão No caminhão você vem enrolar comigo Olá no beijo, um abraço e um sorriso Larga tudo e vem correndo Viverá a vida que eu vi Olá no beijo, um abraço e um sorriso Larga tudo e vem correndo Viverá a vida que eu vi Eu quero ser um véi que nem vovô E viver por amor a vaquejar Já deixei a minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Sapato e a espora no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Eu quero ser um véi que nem vovô E viver por amor a vaquejar Já deixei a minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Por lá quero vou enrolar no chão No caminhão você vem enrolar comigo Rolando um beijo com seus braços Eu vou sorrindo Larga tudo e vem correndo Viverá a vida que eu vi Rolando um beijo com seus braços Eu vou sorrindo Larga tudo e vem correndo Viverá a vida que eu vi Eu quero ser um véi que nem vovô E viver por amor a vaquejar Já deixei a minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Para meu vaqueiro Se é o vaqueiro, se é a bandeira, é a joia, é a bandeira Barrofeira do forró Para o luteano, parceiro luteano De luteano Nós levamos ao sul Essa é nossa Sucesso dos dois vaqueiros Para com a bandeira Essa identidade é nossa Tô com saudade de você, morena 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 Tô com saudade de você morena Sua pele macia, seus cabelos compridos Não tem explicação Você deixou saudade aqui dentro de casa Machuca o meu coração Volta, meu amor Não faz o vaqueiro sofrer Volta, meu amor Não faz o vaqueiro sofrer Tô com saudade de você morena 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 A sua pele macia, seus cabelos compridos Não tem explicação Você deixou saudade aqui dentro de casa Machuca o meu coração Volta, meu amor Não faz o vaqueiro sofrer Volta, meu amor Não faz o vaqueiro sofrer Não faz o vaqueiro sofrer Mais uma dança, papá Sérgio Roque Bandeira Sérgio Bandeira, Sérgio Bandeira, menino Sérgio Barrofei Bora, meu para o Bismar Cardoso Basta, sou o vaqueiro nordestino Levanta cedo, balaputa que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina dos sermões que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto E se manda a cela, eu mostro quem merece o meu troféu Eu vou, eu vou colar na vaqueirada Segunda-feira com certeza eu tô por cá Pessoal e a galera animada Que gosta de comer água Tá em brasa me esperar Pessoal e a galera animada Que gosta de comer água Tá em brasa me esperar Eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha cena e a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo É minha cena e a força da natureza Eu tenho a senha e a certeza Eu vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou Colar na vaqueirada Segunda-feira com certeza eu tô por cá Pessoal e a galera animada Que gosta de comer água Tá em brasa me esperar O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água Tá em brasa me esperar Bora, bandeirão do jês Chama no piseiro dos vaqueiros É os dois vaqueiros diferentes Levanta a cedo, fala a volta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Com a humildade, a disciplina do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que mereço meu troféu Eu vou, eu vou Colar na vaqueirada Segunda-feira com certeza eu tô por cá E o pessoal e a galera animada Que gosta de comer água Tá em brasa me esperar Eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto e sentir o seu perfume Eu tenho a sina e a força da natureza Mulher bonita e a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Eu tenho a sina e a força da natureza Eu tenho a senha e a certeza Eu vou dar conta do instituto Mas eu vou, eu vou Colar na vaqueirada Segunda-feira com certeza eu tô por cá E o pessoal e a galera animada Que gosta de comer água Tá em brasa me esperar Eu peço o pessoal e a galera animada Que gosta de comer água Tá em brasa me esperar Vai descer, vai, trabalhando, vaqueiro Bora, meu parceiro, sim Salão, Santa, Mar Bora, meu parceiro, Omar Salão, Santa, Mar Seu dois, madeiras, é o madeira, menino São dois vaqueiros, papai São dois vaqueiros diferentes Fiquei com um passinho que já virou sensação O solinho mais envolvente pra tocar nos pareitões Me chorei, eu quero, quero Com o peru, todo mundo tá fazendo A dança, gulugulú Tem uma festa que eu fui na África Abrei uma taça, muito massa Parecia o corvo misturado com o peru Eu inventei a dança, gulugulú Tem uma festa que eu fui na África Abrei uma taça, muito massa Parecia o corvo misturado com o peru Eu inventei a dança, gulugulú Na Paraíba todo mundo tá fazendo No Ceará todo mundo tá fazendo No Pernambuco todo mundo tá fazendo Essa tacinha é a onda do momento Direita, esquerda, no centro Aiden, todo mundo tá fazendo Todo mundo tá se bem fazendo movimento Cheguei com o peru Cheguei com um passinho que já virou sensação O solinho é diferente pra tocar no paredão Misturei o quero, quero Com o peru e todo mundo tá fazendo a dança Gulugulú Em uma festa que eu fui na África Conheci uma tacinha muito massa Parecia o corvo misturado com o peru Eu inventei a dança, gulugulú Em uma festa que eu fui na África Conheci uma tacinha muito massa Parecia o corvo misturado com o peru Eu inventei a dança, gulugulú Na Paraíba todo mundo tá fazendo No Ceará todo mundo tá fazendo No Pernambuco todo mundo tá fazendo Essa dancinha é a onda do momento Direita, esquerda, no centro Aiden, todo mundo tá se tá fazendo movimento Direita, esquerda, no centro Aiden, todo mundo dança Vem fazendo movimento Vai, chama, chama, chama no piseiro Seu dois vaqueiro, menino Bora assista o paredão Lá no bonito de Santa Fé Lá, 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 é os vaqueiros É Zé Bandeira, Jorge Bandeira Onde é que cê tá, fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste em esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ligar com você Quando lembrar da gente No quarto, tirando a roupa Você vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louco Quando lembrar da gente No quarto, tirando a roupa Você vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louco Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, eu tô a fim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste se esconder Esconda essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente não pá, tirar na roupa Você vai querer o meu beijo na boca De nada você liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente não pá, tirar na roupa Você vai querer o meu beijo na boca De nada você liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louca Quando é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, eu tô a fim E um pedaço do pecado de copo colado vem dançar comigo Quero ser teu namorado ficar do seu lado e falar no ouvido Você é uma bonita pedaço da vida de felicidade Vem matar logo de beijo, faz esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo de beijo, enquanto te beijo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Meu cadastro de pecado e controlado vem dançar comigo Quero ser teu namorado ficar do seu lado e falar no ouvido Você é uma bonita pedaço da vida de felicidade Você é uma bonita pedaço da vida de felicidade Vem matar logo de beijo, faz esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo de beijo, enquanto te beijo acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Pajanção, vaqueiro nordestino Meu parceiro Bismarck Cardone Para o Ramilson Meu parceiro Ramilson Se é sucesso os dois vaqueiros Toca rapaz Sucesso Júnior Viana Para o Sargento Cardone Para Bismarck Cardone Pajanção, vaqueiro nordestino Lamarck Cardone Eu sou do tempo que só tinha carta Que não tinha e-mail As lembranças eram o retrato na parede A alga de cacimba é quem matava cedo Eu sou do tempo Que palavra valia mais de que qualquer contrato Não precisava de cartório pra homem do mato Uma apertura de mão se lavou nosso acordo E hoje o mundo mudou e ficou diferente Ninguém vive mais a vida da gente Ai que saudade de antigamente Eu sinto falta de amor Eu sou do tempo que só tinha carta que não te viu As lembranças eram o retrato na parede As lembranças eram o retrato na parede Eu sinto falta de amor Eu sinto falta de amor Eu sinto falta de deitar na minha rede Na casa de Alpen Sem se preocupar que alguém roube a rede O mundo era saudável e hoje está doente Eu sinto falta de deitar na minha rede Dei na minha parte O povo vive guerra, amor não existe mais Eu vou voltar pro interior E o capital nunca mais Você deixou pra brincar comigo na hora errada Rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou, depois que me usou Agora você vem querendo oficializar Quase um feijão, a balada acabou Relóquida, o meu coração já decretou Vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Faz sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Ora meu parceiro doutor Antônio Lirão E o DT Xavier Moral É o melhor de Mauritinho São dois vaqueiros, meninos Rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou, depois que me usou Agora você vem querendo oficializar Vazinho fechou, a balada acabou Relóquida, o meu coração já decretou Vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Simbão Bora, Ramilson Ribeiro Cicinha, Salgados e Lanchonete É a equipe do Piseiro Meu parceiro é Nilson Chama no Piseiro Isso é o dois vaqueiros Zé Bandeira, Jorge Bandeira e Barrofeiras do Forró Ao vivo E aí, meninos Sérgio Bandeira, Zé Bandeira, meninos É mais uma nossa, papai São dois vaqueiros Vá de bom, volta o Piseiro Vá, cai no porrozão Tô com um litro de trem Uma sacola de limão Já cheguei na vaquejada Tomando atenção Tô com meu chapéu de barrofe de um novo E o paredão Raquei o barro de trás Coloquei, foi uma cela Não sou vaqueiro não Mas o pai conquista Vai galopando, do chãozinho Galão, do filho de um Representa a novinha Deixa as amigas com o senhor Vai galopando, do chãozinho Deixa as amigas com o senhor Vai galopando, do chãozinho Galão, do filho de um Representa a novinha Deixa as amigas com o senhor Vai galopando, do chãozinho Galão, do filho de um Representa a novinha Deixa as amigas com o senhor Ativo o módulo, fiz o banco, caí no forrozão Tô com um litro de grego, uma sacola de limão Já cheguei na vaca errada, chamando atenção Tô com meu chapéu de banho, filho de um E um paredão, saquei o banco de trás Coloquei foi uma cela, não sou raqueiro não Mas o pai conquista é Vai galopando, goxozinho, no galopo do filho de um Representar novinha, deixar as amigas com o senhor Vai galopando, goxozinho, no galopo do filho de um Vai galopando, goxozinho, no galopo do filho de um Representar novinha, deixar as amigas com o senhor Vai galopando, goxozinho, no galopo do filho de um Representar novinha, deixar as amigas com o senhor Ai meu rapido, aqui o pai ganha, foi menino Sucesso dos dois vaqueiros Cana no piseiro Cezé Bandeira, Jorge Bandeira e Barrofeiro do Forró É sim, ao vivo Tem que respeitar, babá Agora meu parceiro, Pônus Car Abaixado, Pônus Car